Ressurgência. Não morra e mantenha seu time na luta. Vamos mobilizar. Contrato aqui. Essa ideia parece boa. É, aqui é um bom lugar. O soldado inimigo chegando. Bora. Todo mundo está se ouvindo aí. Estou vendo. Está travando aqui a tela. Alvos da caçada identificados. Acaba com eles. Caralho. Estou descrachando o jogo aqui para mim. Estou travando o jogo aqui. Não sei porquê. Voltou. Vamos lá para a caixa, bora! Bora! Tem gente aí não, né? Ah, agora ele tocou, jogou uma termina! Quem jogou? Cadê, cadê, cadê? Bora, para a caixa! Tô indo, tô indo daí! Como é que é o dinheiro aí? Opa! Opa, cara! Hum, que merda! Demora muito, hein! Tá aqui em cima, tá aqui em cima aí, ó! Aqui em cima da janela! Na janela! A janela aí! Eu não vou deixar você morrer desse jeito! Caralho! Caralho! Tem gente aí na casa! Isso! Mata ele mesmo! Fafado! Vai lá quebrar tudo! Pô, o cara atrapalhou no nosso jogo! Pô, mano! Na hora de comprar caixa! Comprar logo essa bagaça aí! Atender do terreno! Agiliza! Entrega de armamento seguindo pra aí! Caralho! Caixa caiu uma pressão! Irrubo em tudo, hein! Comprar uma caixa de munição aqui! Valeu! Munição aqui! Melhoria de campo mobilizada! Atenção, tem neblina chegando. A visibilidade vai ser afetada. Seu esquadrão entrou na zona segura. Contrato aqui. Movimentação aqui. Tem lá em cima os caras ali mesmo? É, tem gente lá. Caiu lá também. Caiu do helicóptero. Depois a gente pega eles. Alvos da caçada marcados. Mata todos eles. Caçada é aqui mesmo, aqui no prédio, né? É, ele mesmo que tá marcado. Um, caí, caí. Todos os alvos eliminados. É, eles mesmo. Caraca, eles, né? Armamento chegando. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Remobilizando. Vai se vingar. Tô nem em cima. Não dá pra atirar por causa do sol. Deixa eu ver se eu pego outra caixa lá. É, não dá pra atirar não por causa do sol atrapalha. É, não dá pra atirar. Ok, chefe. Agora, você pode fazer. Sua blindagem tá pronta pro combate, chefe. Aí, é ruim de trocar tiro, cara. Mandou? Mandou. Mandou? Mandou. 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 Tem alguém pra comprar um ataque aéreo. Ó, caiu. Fogu. Matou eles? Detectei um aumento na sua velocidade. Matou eles? Não, já foi, já. Aqui. Aqui, onde caiu? Aqui, ó. Aí, isso. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido. Vant na A.O. Reconhecimento online. Tem algo aí pra mim? Tem outra aqui, ó. Caraca! Que merda! Combustível voando. Tô vendo ali. Voltando pra baixo. Ai, ai, ai. Você acabou com a placa de blindagem deles. Vai pra cima. Eles vão voltar pra cá. Estão aqui comigo. Aqui onde eu morri. Estão aqui onde eu morri. Estão aqui onde eu morri. Onde eu morri aí. Até aqui, ó. Me chama aí, barreira. Deixa. Já voltei, já voltei. Estou vendo que os inimigos estão sem problemas. Se prepara. Você vai voltar pra luta. Ó, tá subindo a escada aí. Parece que eu escutei. Tô sem arma, sem nada. Eles estão aqui. Tá aqui, ó. Aí, ó. Aqui embaixo. Aqui onde eu marquei. Ali, ó. Ele caiu, ele caiu. Castigando na sua área. Tem que ter uma mina pra botar ali, mas... Cuidado que ele sobe aqui, hein. Aqui na escada aqui, ó. O tempo vai fechar na área. O tempo vai fechar na área. A visibilidade vai ficar ruim. Soldado inimigo chegando. Eles caíram aí. Não caiu. Estão aqui no teto, hein. Muito bem. Seu esquadrão tá na zona segura. É. Tô vendo não. Ele tá aí, ó. Aí, 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 barril. Tem mais aí. Não se preocupe, eu tô com medo. Ah, acho que ela escopeta maceteira, cara. Eu não acredito nisso, cara. Escopeta. Escopeta maceteira, cara. Tá vendo só a coisa... Não, não. Ah, mané. Você acabou com a placa de blindagem dele. Caralho, mano. Aí é mole jogar assim. Ora da vingança. Você vai remobilizar. Na caixa, na caixa. Eu tô nem marcando essa bobeira dessa caixa aí, mano. Tá não, tá não. Sua blindagem tá pronta pro combate, chefe. Fazer dinheiro ali pra comprar munição, né. Vindo pra lá. Opa, aqui, aqui. Eles estão na casa ali. Liquidação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Caraca, aqui tá baba onde o bairro que tá, hein. Caiu aí? Tem gente aí, embaixo. É Sniper, né? Safado. Estou vendo que os inimigos estão sem placa de blindagem. Cuidado agora. A justiça vai acabar. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Que merda. Seu companheiro está em volta na luta. Bom trabalho. A liquidação acabou. Ajustando preços. Gás a caminho. Ai, Barreto. Ai, Barreto. Ok, Chef. Hora de mostrar. Prepara pra se mobilizar. Tem gente lá, Campena. Chegando na área. Caraca, tinha gente aqui na caixa aqui, mano. Tem gente lá. See humanity na caixa. Tem gente na caixa. Tem gente lá. Tem três na caixa lá. Camperando. Ah, eu não acredito nisso, cara, eu não acredito nisso, que isso, tem gente na caixa, eu falhei, to camperando na caixa, eu tentei lá também morrer. Valeu, eu to aqui, flanqueando aqui, gás se aproximando. Arma personalizada aqui, caceteu, uma só, clica nele, clica nele, clica nele, clica nele, tô marcando. Caraca! Caraca! Não deu tempo não. Espera aí. O cara tá de escopeta, cara, não dá. Aquela escopeta maceteira. Aí, ele lá, ele lá! Tô com um choque aqui, aquele bastão de choque, não sei se vai dar pra usar nele. Ele entrou aqui, ó. Tô indo por aqui. Acho que ele tá aí dentro aí. Cuidado com a porta, hein, acho que tá atrás da porta, safado aí. Tá não, vambora, 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 avançar, avançar, avançar. Vai avançar mesmo? Não, não, vamo avançar. Ah, ele aqui, ó. Ah, não, não é ele. Deixa ele, deixa ele. Vambora, o gás vai matar a gente. Acho que ele vem do gás, né? O RK ainda tá lá, vem pra perto dele, RK. Tô aí. Esse mapa é muito ruim assim, cara. Tinha esse cara, mesmo. Tudo bichado. Tava vendo, né? Caraca, como é que sobe aqui, cara? Que merda! Inimigo chegando na AO! Vai ter gente aqui na escada, não, né? Eu tô escutando o passo pra caramba aí. Eu também. Tá gastando tira-toa vocês, cara. Tá gastando tira-toa, cara. Esquece ele. Pô. Pera aí. Não dá pra ver nada, cara, com essa neblina assim. Que merda. Acho que dá pra comprar o Rubens aí. Acho que dá pra comprar o Rubens. Cadê a loja? Tá sem loja, né? Tem uma loja aqui, acho que dá pra ir lá. Vai andar. Estação de compra. Cara, tem aí. Aqui embaixo, ó. Não há água, não há água. 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 Caraca, a loja ficou pra trás. Vão até a zona segura. Que porra. Ah, não dá pra ver nada. Porra. Percebe. Cê tá no topo, amigo. Vá em campo. Se chama, parece que... Eu acho que bala. Eu acho que bala. Não mata ninguém. Eu tô aqui ó. E aí, Memphis? Caralho, que merda! É uma merda, fechou aqui no prédio, cara. Chefe, você precisa de ajuda médica. Fechou logo no prédio. E aí? E aí? E aí? Deixa que ele se mate um pouquinho. Faltam 10, só mais um pouco. Tem dois, tem dois, tem dois. Vaza, vaza. Caraca, o cara não morreu? Não, derrubou um, derrubou um, derrubou um. Eita! Tinha menos de 10 ainda de perto. Bradeira. O cara tava lá. Mas nada, pra mim não dava não, tô cheio de som. Abraço! Vai, vai, vai. Vou dormir também. Valeu então. Valeu. Foi boa a prazer. Amém. Amém.